Uma árvore da espécie Ficus caiu em cima de um veículo Onix ocupado por duas pessoas que seguiam pela Avenida João Pinheiro, sentido centro-bairro, na tarde de ontem, gente. Isso aí deu o que falar, foi a notícia que bombou ontem na cidade. O motorista e uma passageira ficaram presos dentro do veículo e precisaram da ajuda dos bombeiros para sair. Eles apresentavam ferimentos leves, mas estavam conscientes e orientados. As vítimas foram retiradas do veículo pelos bombeiros. Por medida de segurança, as vítimas foram encaminhadas pelo SAMU para o hospital Poços de Caldas, onde passaram por atendimento médico. Devido à queda da árvore, o trânsito na João Pinheiro, a partir da ponte da Rua da Saudade, permaneceu interditado. A árvore foi cortada pelos bombeiros e retirada da via pública pela equipe da Secretaria de Serviços Públicos. Durante o atendimento, durante a retirada das vítimas, a polícia militar foi acionada por um agente de trânsito. Olha só o que aconteceu. Eles trabalhavam no local. E aí, o agente relatou que estava de serviço no endereço da ocorrência, onde realizava uma operação para conter o trânsito, quando, em um determinado momento, um motorista teria estacionado um veículo, cadete, é um cadete, próximo ao local da operação. O fato teria chamado a atenção do agente de trânsito, pois o motorista estava em atitude suspeita. Ao abordá-lo, o agente percebeu que o motorista apresentava visíveis sinais de emberagueza alcoólica, óleo tetílico, fala desconexa, olhos avermelhados, e aí foi dada a voz de prisão. Neste momento, chegaram no local dos fatos dois homens conhecidos do motorista. E aí ele passou a apresentar atitudes agressivas, desacatando, injuriando e, por fim, agredindo o agente de trânsito. Foi necessário que este usasse técnicas de mobilização para contê-lo. E aí a polícia militar foi acionada. O condutor teria dado uma outra versão dos fatos. Ele diz que questionou o agente sobre o fato de o trânsito estar impedido naquela localidade e que o agente teria impedido as chaves do veículo, além dos documentos de porte obrigatório. Ele também teria citado que o agente e mais outros que se encontravam no local partiram para cima dele de forma agressiva e começaram a agressão, causando-lhe pequenas lesões. O motorista foi preso pelo agente, pelo crime de embriaguez. São crimes, na verdade, crimes de embriaguez, ao volante, desacato e vias de fato. Agressão, né, gente? Que coisa triste isso. Perguntado se aceitaria realizar o teste do etilômetro, o condutor teria se recusado. Bom, ele foi encaminhado à UPA e depois à delegacia da Polícia Civil. O agente de trânsito também foi encaminhado para atendimento médico. O veículo do autor foi liberado para um condutor devidamente habilitado.